E agora estou aqui com o Davi e ele tem um convite especial para fazer para vocês. É isso aí galera, quero convidar todo mundo do site DNA da Balada para no próximo dia 15 de dezembro, a partir do meio dia, Eufórica Summer Celebration, em comemoração ao sucesso da primeira edição da Eufórica. Todo mundo convidado, online muito especial, muito bacana. Então o pessoal de Ribeirão, pessoal de Franca, pessoal de toda a região, vem para a Eufórica em Campinas no próximo dia 15 de dezembro. São 12 horas de muita música bacana, viu Rafa? Convidar todo mundo aí que está acessando o site DNA da Balada. Vem com a gente dia 15 de dezembro, a partir do meio dia, no Campinas Hall. Certo? Aí, 15 de dezembro tem Eufórica Summer e vocês não podem perder. Vem com a gente dia 15 de dezembro, a partir do meio dia 15 de dezembro, a partir do meio dia 15 de dezembro, a partir do meio dia 15 de dezembro. E aí, 15 de dezembro, a partir do meio dia 15 de dezembro, a partir do meio dia 15 de dezembro. E aí, 15 de dezembro, a partir do meio dia 15 de dezembro.